Eu tô aqui na Doces Vaz, é Halloween, né gente? Será que eu tô bem acompanhada aqui? Vamos entrar na brincadeira e vamos comemorar, mas antes eu quero falar um pouquinho pra você que tem bar, padaria, lanchonete, você que é confeiteira, olha só, você consegue reabastecir o seu estabelecimento comercial com preços e promoções incríveis. Vamos voltar pro Halloween agora? Porque aqui você também vai encontrar tudo o que você precisa pra festejar essa data, toda a parte de decoração inclusive. O baldinho é uma tradição, não pode faltar. Você vai encontrar aqui por R$ 11,19. Fora isso, toda a parte de decoração, tem os canudos, tem os copos, tem outros modelos de balde, olha só essa variedade. Comprou aqui na loja física, você tem 5% de cashback no ato e a partir de R$ 250,00, frete grátis pra São Paulo e Grande São Paulo. O mesmo baldinho na cor preta pelo mesmo preço, R$ 11,19. Docesvas.com.br pra tudo o Brasil. Tem no Jabaquara, Diadema e Campo Limpo. Vem!